E aí galera, tudo beleza? Eu tô tranquilo galera, e hoje estamos aqui pra ver como é que vai ser a performance do jogo Predator Hunting Grounds. Cara, esse jogo aí do Predador aí, novo jogo, e é um jogo de PS4 né, exclusivo de PS4, exclusivo Sony né, porque ele tá na Epic Games, ele saiu pra PC também. Na verdade o jogo não saiu, ele tá na beta ainda. Como esse é um jogo vindo diretamente do console, do PS4, ele basicamente não recebeu nenhum tipo de otimização, inclusive a gente não tem nada de opções gráficas pra mexer, a gente só tem 4 opções, seja no Low, Médio, High e Epic né, trocar resolução, então aí não tem como a gente acessar os filtros, coisa básica que a gente sempre vê em qualquer jogo de PC né. Não tive como trocar as teclas, também chegou uma hora que eu quis trocar a tecla né, pra agachar, e não teve como trocar né, então não tem nem como remapear as teclas, pelo menos não ainda né cara. A gente sabe que o jogo tá em beta, ele vai até hoje né, bateu meia noite 1 aqui, então já é, até hoje dia 29 essa beta aí né. Mas uma coisa eu posso adiantar pra vocês galera, esse jogo tá muito, muito pesado cara. De começo eu tentei botar ele em 1080p, eu até achei que eu tava vendo coisa né, porque eu tava no menu, e aí o jogo tava constando como se tivesse em 4K, fazendo 20 FPS, com a qualidade no épico. E eu fiquei, esse jogo vai rodar liso né, só que não, era só a interface que tinha bugado mesmo, o jogo tava em 1080p no épico, fazendo isso aí, 20 frames. Porém era no menu né, então o menu não tinha nada de mais além de dois personagens e um monte de filtro né. Mas aí na hora que a gente entra na batalha, que a coisa começa a ficar um pouco mais tensa. A gente tem um jogo aí rodando na casa dos 23 quadros, lá no médio, se eu não me engano eu comecei configurando aí pelo médio, high também, em 1080p. O que em teoria tava muito bom né, considerando que o jogo tava em 1080p, no médio e tal, então né, normalmente eu pensei, nossa, então quando a gente derrubar a resolução pra 900p, o jogo vai ficar muito liso. Só que na verdade não foi bem isso que aconteceu né, então a gente acabou reduzindo a resolução pra 900p também, e a gente teve meio que uma quantidade irrisória de frames. Então eu resolvi botar o jogo no low 900p também, porque de 900p pro 1080p no médio, parece que não teve muita diferença. Então eu resolvi botar ele no low 900p, e o jogo fez os 30 FPS mais mortos da vida cara. Ele mal conseguia segurar nos 30 FPS, nas melhores horas ele subia pra uns 33 ou 35, mas boa parte do tempo a placa divide em 100% ou 99% de uso né. Então, bem pesado cara. Então depois eu pensei, quer saber, vamos derrubar isso aí pra HD né cara. HD, a resolução do sucesso né cara, a resolução mais light ali, em low. Então eu fiquei pensando, não, então acho que pelo menos no low vai fazer uns 40 né cara. É, fez isso basicamente por uns trechos ali, mas ainda assim eu esperava bem mais de estar jogando jogo em HD no low né. Mas ele fez na casa dos uns 44, 41, 38 né, 50 em alguns momentos. E ficou nessa faixa aí, assim, não é uma taxa ruim de se jogar não, porque se não é um jogo tão competitivo assim né. Ele segue aquela linhagem de jogos mais Dead by the Light, Friday the 13th né. Onde tu usa o Evolve também né, que no caso um jogador controla um personagem OP e os outros 4 controlam seres humanos né, normais, vamos dizer assim. Então, depois eu tive a brilhante ideia de reduzir o jogo pra 800 por 600. Quanto tempo eu não vi essa resolução né. Então, botei ele em 800 por 600 e continuou nos 40 e poucos FPS. Em alguns momentos ele bateu 52, mas na Rari que realmente precisava de FPS, não mudou nada cara. Então, assim, é um jogo que tá na sua primeira fase de testes aqui, vindo pra PC. Ele é um jogo exclusivo de PS4, então a gente realmente não tinha que esperar muita coisa. Porém, alguma coisa me chamou muita atenção. Foi no momento que eu fui escalar uma árvore e o jogo ficou em slow motion cara. Então, eu não soube se isso era realmente por causa do predador. Que era o jeito dele meio que né, andar por cima das árvores sem fazer barulho. Mas eu comecei a suspeitar, porque depois chegou uma hora que eu tava chegando mais perto dos inimigos. E ele começou a andar mais rápido. E aí eu já não comecei a ter mais nada também né, mas enfim. Mas os caras, no geral, dá pra jogar tá. Tava travando ele a 30 FPS, fica uma experiência muito melhor né. Tu não tem muita oscilação não. E também, livre também, com FPS solto. Também não fica tão ruim assim não né. Vai ter hora que ele vai pros 30 milissegundos. Vai ter hora que ele vai voltar pros 44. Então, tem que tá preparado nessas horas né. Enfim. Mas basicamente, nos resultados finais ali, eu resolvi deixar o jogo meio que em HD. Qualidade média né. O que nos trouxe perto da casa dos 30 e poucos FPS também. Então, depois eu preferi travar o jogo a 30 né. Mas basicamente, galera, o Predador, The Hunting Grounds, é um jogo muito pesado cara. Mas dá pra jogar tá. Dá pra jogar. Caso você curta esse tipo de jogo, travando nos 100 FPS e jogando ele em HD. Você consegue uma qualidade gráfica até que legal cara. Ou você põe 900p no low e tenta jogar a 30 FPS, mas vai ter momentos que ele vai cair. Mas basicamente, galera, o vídeo foi esse tá. Desempenho aí até que legal né. Fora algumas oscilações aí que rolou. Até que foi bem aceitável, considerando que é um jogo que tá vindo direto de console. Não recebeu uma otimização muito boa né. Pode ser que ele melhore cara. Se eu tiver updates mais interessantes e eu resolver comprar o jogo também depois de um tempo. Eu trago aqui no canal pra ver como é que vai ser o desenvolvimento dele. Porque eu também tô muito curioso tá. Enfim, eu não comentei nesse vídeo sobre as outras peças né. Porque eu quis deixar elas só ali de relance mesmo. Porque o foco nesse vídeo foi mais uns 750 Ti. Pois foi o componente gráfico que mais sofreu nesse vídeo né. O processador né, o nosso 5 ali ele conseguiu levar tranquilo. A memória RAM também, quase nem usou 8 GB. Então o pessoal que tem 8 GB pode ficar tranquilo que esse jogo vai rodar tranquilas. Lembrando que eu tive que jogar o modo tutorial porque eu não consegui achar partidas né. E isso bastante gente tava tendo esse tipo de problema. Dependendo né, de como for. Hoje né, mais à tarde, se eu conseguir achar uma partida eu gravo uma parte 2 desse vídeo aqui tá. Só que com jogadores, enfim. Bom, eu vou ficando por aqui então galera. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário também. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar sabendo as notificações aí. E a gente se vê na próxima galera. E aí